O Carnaval é uma herança de várias comemorações realizadas por povos na Antiguidade, como os egípcios, hebreus, gregos e romanos. Esses festejos serviam para celebrar grandes colheitas e principalmente louvar divindades. É provável que as mais importantes festas ancestrais do Carnaval tenham sido as saturnais, realizadas na Roma Antiga em exaltação a Saturno, o deus da agricultura. Na época da festa, os romanos dançavam pelas ruas e havia até mesmo uma espécie de bisavó dos atuais carros alegóricos. Eles levavam homens e mulheres nus e eram chamados de carnavales, algo parecido como Carnaval. E é por isso que alguns pesquisadores entendem aí a origem da palavra Carnaval. Porém, a maior parte dos especialistas acreditam que o termo vem de outra expressão latina, Carne levare, que significa retirar ou ficar livre da carne. Isso porque já na Idade Média, essas velhas festas pagãs foram incorporadas pela igreja, passando a marcar os últimos dias de liberdade, antes das restrições impostas pela quaresma. Nesse período de penitência para os cristãos, o consumo de carne era proibido, e a variação da data do Carnaval no calendário se deve justamente à ligação direta com a Páscoa. A comemoração do Carnaval adquiriu diferentes formas nos países católicos que mantiveram a celebração. No Brasil, foi grande a influência do Entrudo, uma folia feita em Portugal, onde eram comuns as brincadeiras com água. Gostou desse vídeo? Sabia do que falamos aqui ou sabe de algo que não falamos? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça também de deixar a sua avaliação com like ou dislike pra sempre melhorarmos o nosso conteúdo. E, é claro, deixe a sua crítica construtiva nos comentários. Siga as nossas redes sociais, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar ligado quando novos vídeos forem publicados aqui.